Veja nesta edição, Belemenses deixam o capital paraense para aproveitar o último final de semana de férias. Funcionários da Norte Energia são liberados de aldeia indígena em Altamira. Rondônia se prepara para evitar propagação da dengue. Pastoral carcerária promove casamento de internos do sistema prisional. Móveis antigos revelam história de outras épocas. A dica do final de semana na Agenda Cultural e um bate-papo cultural com a escritora portuguesa Margarida Botelho. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 27 de julho, já está no ar. Estamos no último final de semana de julho e os belemenses querem aproveitar esses momentos finais das férias escolares. Hoje muitos começam a deixar a capital paraense para ir às praias. A ilha de Mosqueiro é um dos locais mais procurados pelos veranistas. Na Praça do Operário, no bairro de São Brás, os ônibus saem a todo momento. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, as praias são as opções das pessoas neste período de férias e Mosqueiro é um dos lugares mais procurados. Eu estou aqui em frente ao terminal rodoviário, onde saem ônibus para Mosqueiro. De 7 às 9 da manhã, os ônibus saiam em um intervalo de 15 em 15 minutos. Este intervalo deve aumentar ou diminuir, dependendo da demanda. E para quem quiser ir para Mosqueiro, as passagens estão custando R$ 3,30, sendo que 10% dos assentos estão reservados a gratuidade. E os ônibus só saem daqui quando todas as cadeiras estiverem ocupadas, dando mais segurança às pessoas e, claro, para que todo mundo aproveite as férias. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E na barreira da Polícia Rodoviária Federal em Ananindeu, o movimento dos carros começou a crescer. Também se intensificou a fiscalização na BR-316 neste último final de semana de julho. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, hoje cerca de 50 carros por minuto devem passar pela barreira da Polícia Rodoviária Federal. A PRF reforçou neste final de semana o último das férias, o efetivo, e também montou um esquema especial para intensificar a fiscalização na BR-316. Contará também com o apoio do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos de segurança. Além das equipes de Honda, viaturas ficarão posicionadas em lugares estratégicos considerados os mais perigosos para os motoristas, como os 10 primeiros quilômetros da BR-316, onde sempre ocorrem acidentes, além do trevo que dá acesso à entrada de Mosqueiro e às entradas de Castanhal e de Vigia. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A greve dos professores das universidades federais aumenta a possibilidade de que o calendário letivo de 2012 tenha que ser estendido até o início de 2013. Na maioria das 57 instituições, a paralisação teve início antes do encerramento do primeiro semestre. Reitores de instituições das cinco regiões do país descartam a possibilidade de cancelar o semestre e apostam na reposição. Até a próxima segunda-feira, os professores de todo o país se reunirão em assembleias para deliberar sobre o fim da greve. O Ministério Público Federal diz que não há violência dos índios que detiveram os engenheiros da Norte Energia numa aldeia da Volta Grande do Xingu, em Altamira. Os indígenas querem mudanças no projeto de transposição do rio. Acompanhe os detalhes na reportagem da equipe da TV Nazaré, em Altamira. A aldeia Muratu, na Volta Grande do Xingu, reuniu na última segunda-feira líderes dos índios Arara e Juruna com engenheiros da Norte Energia e funcionários de uma empresa terceirizada de Brasília para apresentar a ação do projeto de transposição do rio Xingu. As reuniões estavam marcadas para diversas localidades e a primeira apenas foi realizada quando as comunidades presentes tiveram uma certa dificuldade de compreender o aspecto técnico e a viabilidade daquele projeto, porque eles não tinham ali, inclusive, condições de discutir naquele momento o projeto. Então, a primeira manifestação que eles tiveram era de que levassem, que fossem levados a um local para conseguir ver aquilo funcionando. De acordo com o Ministério Público Federal, o plano de transposição do rio, que é como ficará atravessando as embarcações depois que a barragem for construída, foi apresentado por três engenheiros da Norte Energia. Os funcionários foram detidos logo depois da apresentação, que foi rejeitada pelos índios. Eles realmente não acreditam mais nessas promessas de cumprimento, de melhora das condições deles. E ficavam bastante preocupados também com o perigo de que outras comunidades, tendo em vista que cada uma vai ser afetada de uma maneira diferente, que outras comunidades decidissem aprovar esse projeto e essa aprovação afetasse a todos. E, diante dessa preocupação, junto com as reivindicações de cumprimento das condicionantes, que pelo que eles falam é zero, a decisão que eles tomaram em conjunto na noite da segunda-feira foi de que os engenheiros da Norte Energia não sairiam de lá na terça-feira. Então, as outras reuniões seriam suspensas em razão disso. E foi isso que aconteceu. Então, na terça-feira de manhã, quando nós nos deslocaríamos para outra comunidade, para continuar as discussões, a gente foi informado de que eles estariam retidos na aldeia. Não houve violência nenhuma. Segundo a MPF, os funcionários têm liberdade na aldeia, mas não podem sair de lá. Alguns servidores da FUNAI, que estavam na reunião, se mantiveram no local para ajudar nas negociações. A transposição do rio só pode ser feita com o aval dos índios. Manter os funcionários da Norte Energia na aldeia é uma forma de pressionar a empresa a apresentar mudanças no projeto. Na pauta dos indígenas, reivindicam a suspensão das reuniões sobre o plano de transposição que aconteceria nas demais aldeias, compromisso do IBAMA, da FUNAI e da Norte Energia de que a obra no rio não será continuada, enquanto não houver clareza e segurança sobre a transposição e enquanto não forem concluídas as estradas. Em conclusão do sistema de abastecimento de água às aldeias indígenas, a água do rio não tem condições de ser ingerida por conta do barramento. No mês passado, mais de 150 índios de 12 aldeias do Xingu ocuparam durante mais de 15 dias o sítio pimental da hidrelétrica, onde foi construída a ensecadeira no rio. Eles pararam as obras e exigiram a presença do presidente da Norte Energia para negociar condicionantes. E o presidente veio e firmou acordos com os índios. Agora na aldeia Muratu, segundo a procuradora, o Juruna e Arara voltam a reivindicar as condicionantes e pedem acompanhamento de perto da Procuradoria da República. E o MPF estava lá, acompanhando esse processo. A nossa participação foi justamente para garantir e acompanhar mesmo que os índios tivessem acesso a informações capazes de dar a eles o poder de decidir. E a gente sabe que isso não aconteceu. E aí a gente vai, a nossa próxima iniciativa vai ser pedir esse projeto para fazer uma avaliação técnica, para ver a viabilidade técnica disso. E as três pessoas que estavam sendo mantidas na aldeia Maturu, próximo a Altamira, sudoeste do Pará, já foram liberadas. Dois funcionários da Norte Energia, empresa responsável pela construção da hidrelétrica de Belo Monte e um funcionário de uma empresa terceirizada, estavam impedidos de deixar o local desde a última segunda-feira. No final da tarde de ontem, os índios Juruna permitiram que o funcionário da empresa deixasse a aldeia. A liberação das outras pessoas foi negociada em uma reunião com o Ministério Público Federal e representantes da FUNAI. A equipe da Norte Energia foi abordada pela comunidade indígena após uma visita técnica para divulgar detalhes do projeto de transposição do rio Xingu. O estado de Rondônia quer evitar a propagação da dengue tipo 4. Os órgãos de saúde se preparam para atender a população. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Giparaná. Em Giparaná já circulou o vírus da dengue tipo 1 e 2. O surto que houve no município foi em 2010, mas agora já está controlado. Não existe epidemia, mas há uma grande preocupação de que a população não está livre de contrair outro vírus da dengue. O tipo 4 seria um sorotipo da dengue. A gente tem o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. Em Giparaná apenas existiu, hoje não está existindo mais o vírus 2 circulante, mas só apenas o 1 e o 2. Ele é mais uma categoria de classificação de sorotipo mesmo. De acordo com o relatório do Ministério da Saúde, o estado do Mato Grosso é o único, por enquanto, a diagnosticar esse novo vírus. O que não inibe a possibilidade de risco para Rondônia, já que é um estado vizinho. A gente está exposto, sim, porque foi diagnosticado o vírus tipo 4 circulando no estado do Mato Grosso, nosso estado vizinho, então há probabilidade. Segundo a diretora da Divisão Epidemiológica, a cidade de Giparaná está preparada para atender a população que vier apresentar esse diagnóstico. Lembrando que devido às ações de combate à dengue, o município nos últimos anos tem apresentado índice baixo. Dos 88 casos notificados, apenas 5 foram confirmados como sendo dengue clássica. O trabalho preventivo, a gente considera que para a dengue a higiene pessoal é algo essencial. A limpeza do seu quintal, a limpeza do quintal do vizinho, da frente da sua casa, é essencial para que a gente não tenha um surto. Esse trabalho vem sendo realizado já nesses últimos dois anos, tanto que a gente viu que está dando certo. Esse ano nós tivemos apenas 5 casos positivos de dengue, então a gente acredita que está dando certo e vamos continuar. Hoje termina o prazo dos descontos do IPVA para os carros com faixas de finais de placas entre 78 e 98. Somente o pagamento integral do IPVA dos meses antes do prazo final do licenciamento para veículos que não têm multas de trânsito. Garante o benefício do IPVA cidadão. Os descontos são de 15% do valor do imposto para quem está há dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de desconto nas demais situações. O proprietário de veículo também tem a opção de antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas sem desconto. Mais informações sobre o pagamento pelo telefone 0800 725 5533. E você acompanha ainda nesta edição, Pastoral Carcerária promove casamentos de internos do sistema prisional. Móveis antigos revelam história de outras épocas. A dica do final de semana na agenda cultural e um bate-papo cultural com a escritora portuguesa Margarida Porteiro. ...as emissoras de rádio e televisão que vão gerar os programas eleitorais gratuitos das eleições deste ano. Nos anos anteriores, a Justiça Eleitoral fazia o sorteio. Desta vez, a tarefa foi delegada às próprias emissoras. O sorteio foi feito em reunião realizada ontem na sede da Associação Paranense das Emissoras de Rádio e TV. Os representantes das seis emissoras de TV e das 15 de rádios FM e 5 AM de Belém decidiram que a geração da propaganda eleitoral gratuita será feita em rodízio por cinco emissoras de TV e quatro rádios FM no período de 21 de agosto a 4 de outubro de 2012. As emissoras se revezarão na tarefa a cada nove dias e as rádios a cada dez dias. A Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Belém promoveu o casamento de dois internos do sistema prisional do Pará. A cerimônia aconteceu no Presídio Estadual Metropolitano II, no município de Marituba. A equipe da TV Nazaré acompanhou a cerimônia. O ambiente todo preparado, como manda o figurino. A celebração do sacramento foi organizada pelos membros da Pastoral Carcerária com o apoio de profissionais da SUZIP. O preso, ao ser entregue para o Estado, ao ser ficar na custódia do Estado, a própria lei de execução penal diz que ele tem que ser trabalhada a reinserção social, ou seja, para que ele volte para a sociedade de uma forma diferente do que ele entrou. E dentro desse trabalho de reinserção social, existe a parceria super importante das pastorais carcerárias. É importante que a religião esteja presente dentro dos presídios. E dentro desse contexto, um casamento realizado dentro de uma unidade prisional é super importante. É uma esperança nossa ainda que trabalhamos no sistema penal, né? Como se diz, é uma luz no final do túnel que está surgindo para que a gente possa resocializar esses cidadãos que estão presos e mostrar, inclusive, para a sociedade que eles estão aqui hoje, amanhã, através do nosso trabalho, da nossa superintendência, né? Com os diretores das casas penais, podemos devolver esse cidadão para o ser da sociedade, que o nosso papel é esse. Como em todo casamento, a entrada das noivas emocionou todos que participavam da celebração. Funcionários da instituição, amigos e familiares dos noivos. As grades do presídio dão lugar ao altar, que faz do espaço, templo, casa de Deus. Para a igreja, mais do que assumir compromisso um com o outro, a missão dos noivos, agora maridos e esposas, é de serem evangelizadores, testemunhas da mensagem do Cristo. O matrimônio é ser igreja doméstica. Os noivos serão igreja doméstica aqui na Casa Penal, com certeza, vão ajudar a pastor alcançar nessa cultura de paz. E as noivas, as esposas, com certeza, junto com eles, vão formar essa família de Cristo, que vão, com certeza, contribuir através das suas ações, inspiradas pelo Espírito Santo. Como a gente sempre diz, sobre a proteção de Nossa Senhora, é buscar junto à comunidade a caminhar para uma vida nova. Com certeza, os reflexos vão ser, eles são extremamente positivos. Jorge cumpre sua sentença há um ano e sete meses. Edinaldo há dois anos e dois meses. Os dois casais já têm mais de dez anos de convivência. Após a celebração, Nazaré e Adriana voltam para casa. Edinaldo e Jorge seguem sua jornada até o momento de voltar para o lar e comemorar a continuidade do compromisso assumido aqui. Adriana, você está feliz? Estou feliz, né? Porque realizei um sonho com ela, né? De que a gente se unir cada vez mais. Fica uma nova fase para todos? Com certeza. Eu agradeço a Deus, primeiramente, e a todos que deram esse apoio para nós. E o senhor, senhor Jorge, é um novo momento na sua vida? É uma nova fase? E o senhor está feliz? Foi o momento mais feliz da minha vida. O mais próximo que eu mais queria na minha vida. Os juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, por unanimidade, rejeitaram a ação de investigação judicial contra a ex-governadora Ana Júlia Carepa e o seu vice, Anivaldo Vale, que disputaram a eleição de 2010. Os dois foram acusados de cometer irregularidades durante o processo eleitoral. Caso fossem condenados, os dois se tornariam inelegíveis por oito anos, conforme determina a lei da ficha limpa. E ainda falando sobre eleição, o Tribunal Superior Eleitoral informa que são falsos os e-mails que circulam na internet em nome da Justiça Eleitoral. As mensagens falam da suspensão do título de eleitor e que a situação do eleitor precisa ser regularizada com o preenchimento de um formulário anexo. Segundo o TSE, além do e-mail ser falso, ele pode conter vírus. O órgão tomou conhecimento das mensagens por meio de eleitores que ligaram para o Tribunal pedindo informações. E agora a previsão do tempo. Acompanhe agora a previsão do tempo nas cidades da Amazônia neste final de semana. Quem vai passar o final de férias na região de Marabá, o tempo permanece parcialmente nublado, sem previsão de chuva, com mínima de 19 graus e a máxima de 37 graus. Em Santarém, o tempo está fechado, céu nublado, com previsão de chuva. A mínima é de 21 graus e a máxima 32. E para quem vai ficar em Belém, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuvas isoladas. A mínima é de 22 graus e a máxima de 33. Cada vez mais os móveis antigos estão ganhando espaço nas decorações. As peças tradicionais trazem a história de outras épocas, que são lembradas pelos detalhes em seus acabamentos. No Palácio Lauro Sodré, onde funciona o Museu Histórico do Pará, móveis com acabamento de épocas que começaram a partir do século XVII. Estes dunkers foram encomendados pelo então governador do Estado, Augusto Montenegro. Vieram de Paris para ornar o palácio. Nos detalhes, leões estilo Império Romano e Grego. Na antessala de reuniões, peças que nos levam ao período português. O tempo de poder e ostentação do luxo demonstrado pelos móveis esculpidos em madeira, que hoje são raríssimas, como esta cômoda, papeleira em Jacarandá, no final do século XIX. Alguns móveis já faziam parte do palácio antes mesmo desse espaço se tornar um museu. Então, quando era ainda palácio, sede do governo, em vários momentos, desde o século XVIII até o século XX. E outros móveis foram adquiridos através de doações e cumpras. Conjuntos de cadeira, como esta na moradeira, estilo Dona Maria, de ar no vor, pedestais de mármores com detalhes em bronze. A escrevaninha do século XVIII, com estilo neo-rococó, mostra o gosto exigente do Império Português. Os móveis acabam sendo vestígios também de várias épocas, em que a gente pode estudar como a sociedade ela se relacionava com os bens que faziam parte da residência e também de outras instituições, né, no qual as pessoas circulavam também. Então, os móveis representam também objetos que fazem essa relação do homem com o seu próprio tempo. Para quem pesquisa os móveis seculares e revive momentos históricos, sabe diferenciar os móveis do passado para os atuais. Havia estilos diferenciados, né, havia formas de pensar o seu ambiente interno, que difere, por exemplo, da sociedade atual, né, a sociedade contemporânea. Então, estudar o mobiliário também me ajuda a entender a própria conformação da sociedade com os seus móveis hoje, né, com o mobiliário e como ela se comporta hoje em dia em frente às demandas da atualidade. Cada vez mais os móveis antigos estão ganhando espaço em residências, prédios públicos e outros lugares. Conservar os utilitários é uma forma de preservar a identidade de muitas pessoas e períodos importantes. É o que as filhas do poeta paraense Bruno de Menezes fizeram. No casarão que cresceram, as irmãs mantêm os móveis com mais de 60 anos limpos e conservados. A cada limpeza, uma viagem a um espaço em que um dia foram crianças. Toda a vida da nossa família, né, que está retratada neles. A gente se lembra de mesa onde o papai trabalhava, escrevia, a mesa onde nós todos nos reuníamos à noite, traga uma garotada para ler, para estudar. Quer dizer, é um mundo todo de lembranças, é toda uma revivescência familiar que a gente encontra, né. É sempre uma emoção rever o lar. Por exemplo, eu estava em Roma há muitos anos, quando a minha mãe faleceu. Eu cheguei, eu me lembro, fui entrando e vi a poltrona que ela sempre usava, cadeira de embalo. Então, aquele móvel guarda a lembrança da pessoa, a imagem da pessoa. E agora você acompanha as dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural. Neste final de semana, você pode conferir o documentário Rock Brasília Era de Ouro, de Vladimir Carvalho, que será exibido no Cine Estação. O documentário traz a origem das bandas nacionais que fizeram sucesso na década de 80, como Biquíni Cavadão para Lama do Sucesso e Kid Abelha. O documentário estará em cartaz até o dia 17 de agosto, na Estação das Docas, nos seguintes horários, às 6h30 da tarde, às 8h30 da noite e também na tradicional matinê aos domingos, às 10h30 da manhã. Mais informações? Você confere a nossa Agenda Cultural agora. Outra dica de cinema é o filme Para Roma, com amor, do diretor Udi Allen, em exibição a partir do dia 1º de agosto, no Cine Líbero Luchardo, às 5h da tarde e às 7h da noite. O ingresso custa R$ 5,00, com direito à meia entrada. E às quartas-feiras, a entrada é gratuita para os estudantes. No próprio Cine Líbero Luchardo, dia 4, sábado, você confere sessão única de Os Inquilinos, de Roman Polanski, às 4h da tarde, com entrada franca. E neste domingo, a diversão está garantida com o espetáculo A Viagem dos Palhaços, a partir das 5h30 da tarde, no Amfiteatro São Pedro Nolasco, na Estação das Docas. O trio de palhaços vai contar as histórias de suas aventuras pelo interior. A entrada é franca. E no Espaço Cultural do Banco da Amazônia, até o dia 31 de julho, terça-feira, de 8h30 da manhã até às 5h30 da tarde, você pode conferir a exposição Seringal, que retrata a homenagem feita pelo pintor Cândido Portinari ao Banco de Crédito da Borracha, atual Banco da Amazônia. A exposição comemora os 70 anos do Banco da Amazônia, com entrada franca. A escritora portuguesa Maria Botelho lança em Belém uma obra infantil e se prepara para mais um trabalho com o cenário que vem do interior do Pará. O repórter Ivaldo Souza conversou com a escritora e os detalhes você acompanha agora no Bate-Papo Cultural da Semana. Margarida Botelho é escritora, ilustradora, trabalha com arte e educação e está aqui em Belém, onde já lançou, inclusive, o livro intitulado Eva, que é um projeto que envolve um trabalho infantil. Ela é a nossa grande convidada do Bate-Papo desta sexta-feira. Margarida, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Como foi para você ter a ideia de começar a trabalhar com obra, com livros? Então, eu acho que como qualquer pessoa que escreve e que gosta de fazer livros, eu acho que vem pela nossa infância, não é? Eu fui sempre muito leitora de histórias, tive esse privilégio, não é? Quando cresci havia sempre muitos livros à minha volta, muitas pessoas que liam para mim. Então eu nasci escutando histórias, vendo livros de imagens e eu acho que como qualquer pessoa que faz hoje, livros, não é? Em adulto, isso vem da infância. Quando, enfim, fui desenhando um percurso muito ligado às artes, não é? Sempre estudei áreas em que as artes estavam muito presentes e naturalmente foi um caminho que se foi desenhando. E de certa maneira este percurso com voltar à literatura, criar literatura, escrever, imaginar histórias, desenhar histórias, ilustrar, foi quase como um percurso natural. Como é que é um pouco dessa sua obra sobre esse trabalho infantil, não é? Esse novo, esse último livro intitulado Eva, o que é que ele traz, assim, de mensagem? Então, este livro Eva, que é um projeto bastante especial. Ele é de uma coleção que tem este nome, Poca Pocani. Poca Pocani é um dialeto moçambicano que se chama Makua. Eu vivi um ano em Moçambique e eu trabalhei com várias comunidades que não têm acesso ao livro, ou que o acesso ao livro é muito difícil, não é? Longe dos centros urbanos. E eu desenvolvi um projeto que se chama Encontros, que tem exatamente a ver com este encontro de dois mundos, ou o encontro do livro com quem ainda não sabe escrever, ou com quem nunca viu o livro, e colocar essa pessoa criando o seu próprio livro. Com o foco das crianças, começando por trabalhar em escolas, em centros sociais, e muitas vezes até alargando a outras idades da comunidade, com os jovens, com pessoas mais velhas, com os séniores, mas começou tudo em Moçambique. E é um livro, para lá ser uma história que tem ficção, é um livro muito autobiográfico. Agora, com relação ao livro Eva, ainda existem exemplares à venda no mercado? Sim, qualquer livraria Paulinas e outras livrarias no Brasil têm o Eva, o Eva saiu este ano, não só encontrou o Eva, mas encontrou os lugares do Maria. Os lugares do Maria já têm dois anos, já está na segunda edição, está a correr bastante bem, eu acho que também das minhas vindas ao Brasil, o ano passado tive dois meses, correndo também. Então, toda a equipe do Nazaré Notícias deseja a você sucesso, felicidade, e claro, a gente vai ficar esperando você voltar novamente para fazer mais um bate-papo, e obrigado pelas informações. Obrigada, Ero. O bate-papo desta sexta-feira do Nazaré Notícias fica por aqui, para você um ótimo final de semana, e na segunda a gente volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho